Mamãe, vem cá, presta atenção aqui agora, tem uma universidade, atenção pai e mãe, tem uma universidade que está realizando um campeonato virtual para os alunos que terminaram o ensino médio. Os ganhadores vão levar uma bolsa de estudos com aquele desconto caprichado na mensalidade. Pode chegar a 100%, 100%. Presta atenção. Matheus terminou o ensino médio ano passado, aí veio a pergunta, que caminho profissional devo seguir? Na cabeça do jovem de 17 anos, são três opções de cursos e um orçamento financeiro enxuto. A minha ideia inicial é fazer ciência da computação, mas eu estou entre três, que seria ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas e tecnologia da informação. Para alimentar o sonho de alunos do ensino médio da rede pública, como Matheus, a ingressar na vida acadêmica, um grupo de três universidades do Paraná e Santa Catarina criou um campeonato virtual. As inscrições para o Game Show Quero Ser Um Universitário começaram em novembro do ano passado. Eles tiveram que decifrar enigmas para continuar na disputa. Esse Game Show foi criado em novembro como um projeto para as escolas aqui de Curitiba, Paraná e Santa Catarina. E ele testa os conhecimentos e a capacidade cognitiva dos alunos de terceiro ano do ensino médio. A Uni Curitiba, junto com a Uni Sul e a Uni Suaziesc, promoveram esse evento, justamente porque nós tivemos um ano muito atípico, um ano muito turbulento, para motivar e estimular e trazer oportunidades para esses alunos que, infelizmente, tiveram um ano muito turbulento. A recompensa para os classificados são bolsas de estudo de 50% e 100%. Na primeira etapa, em dezembro de 2020, foram selecionados 12 finalistas. Todos que classificaram já ganharam uma bolsa. De 50%? Exatamente. E agora eles vão disputar a bolsa de 100%, um estágio remunerado e um laboratório incrível para a sua escola. Então, é um projeto muito bacana, maravilhoso. Em Curitiba, 1.800 alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas competiram. O Matheus passou a primeira fase com sucesso e vai para a final, em busca de uma bolsa integral de estudo. Ah, eu fico feliz, né? Em pensar que, dentre 1.800 pessoas, eu consegui ficar em primeiro. Vai ajudar bastante em casa, não vou precisar ter um gasto. Vai ser bom. A final do concurso será no próximo dia 6 de fevereiro, em Joinville, às 16 horas. O evento será transmitido no canal da Universidade no YouTube. Matheus faz projeções para o futuro, assim que concluir a faculdade. A minha ideia seria estar estabilizado financeiramente, com muita experiência e com lugar para morar, um apartamento. Sonhos que vão ser realizados. Tomara, é o que a gente espera.